Tem uma frase do Vitor Frankl, que é muito bonita, que diz Quando não conseguimos mudar o mundo lá fora Somos desafiados a mudar a nós mesmos A transformar a nós mesmos Quando não conseguimos transformar o mundo lá fora Somos desafiados a transformar a nós mesmos Num processo de luto, e muito disso acontece Essa história, inclusive, me remete à história de Cícia Que eu já citei ela aqui no canal E eu quero citar mais uma vez Vale muito a pena conhecer Cícifo, ele havia sido condenado pelos deuses Porque, basicamente, ele era um mortal muito inteligente Muito esperto E ele tinha conseguido enganar os deuses de uma vez E por isso ele foi condenado a passar toda a eternidade Carregando uma pedra em direção ao topo de uma montanha Sem nunca conseguir chegar ao topo E quando ele estava subindo em direção ao topo E estava chegando próximo ao topo É como se uma força mágica Puxasse essa pedra lá pra base da montanha E ele tivesse que começar a jornada toda de novo Toda de novo, mais uma vez Sem nunca conseguir finalizar essa tarefa A primeira vez que eu ouvi essa história de Cícifo Ela me parecia uma história triste Uma história de sofrimento Só que quando eu comecei a olhar de forma mais profunda Sobre essa história de Cícifo Eu comecei a descobrir uma coisa Que é possível imaginar Cícifo feliz ali É possível que, de alguma forma, Cícifo tenha encontrado sentido ali Românio se dá maluco Qual o sentido a vida de Cícifo teria? Ele passou toda a eternidade Ele passa a eternidade o tempo todo Carrega uma rocha até o topo A rocha não chega no topo E ele tem que começar de novo E era isso Como Cícifo seria feliz? Mas aí eu te pergunto Eu quero que você reflita sobre isso O dia tem 24 horas E o dia vai terminar sem você conseguir terminar tudo Que você tinha pra fazer naquele dia Você não vai chegar ao topo da montanha no dia Você pode empurrar a pedra até um certo pedaço da montanha Que você consegue chegar E que talvez seja um próximo passo que você tem que dar Mas, de alguma forma, ainda tem muita montanha pra subir E, se você parar pra pensar A sua semana pode ser representada por essa montanha E a semana termina e começa de novo Eu quero que você perceba o final de semana Algumas pessoas vivem, vivem ou sobrevivem pelo final de semana Elas ficam sobrevivendo os cinco dias E aí tem o final de semana E a rocha volta pra base da montanha E ela começa de novo outra vez Outras pessoas podem pensar assim No mês Ah, o quinto dia útil do mês O dia que eu recebo o meu salário E aí eu tô chegando próximo à montanha No topo da montanha Quando eu penso que eu vou chegar no topo O meu salário acaba E eu começo o mês outra vez E eu tenho que subir a rocha ao topo da montanha de novo E qual seria o sentido de tudo isso? É profunda essa reflexão E, de repente, eu começo de novo E eu nunca chego ao topo Mas não é só sobre o mês Olha, o ano O ano termina e sempre tem mais um monte de coisas a se realizar E aí começa o novo ano Novas perspectivas Agora eu vou chegar ao topo da montanha Mas é impossível chegar E a verdade é que nós vamos um dia morrer Eu vou morrer, você vai morrer E todos nós aqui E não dá pra chegar no topo também E é quase que inevitável Dessa morte acontecer É louco pensar assim, não é? Só que a vida é assim E é isso que é o mais maravilhoso Porque no meio de toda essa jornada Mesmo não conseguindo chegar ao topo da montanha E sim galgar pontos da montanha Mesmo o dia terminando A semana terminando e começando de novo O mês terminando e começando de novo O ano terminando e começando de novo No meio de tudo isso Nós podemos encontrar sentido pra ser felizes Nós podemos nos conectar com pessoas Nós podemos ter relacionamentos maravilhosos Nós podemos nos encontrar com nós mesmos Encontrar sentido naquilo que estamos fazendo Isso pra mim é a felicidade Porque sucesso sem felicidade é fracasso O sucesso não está no topo da montanha O sucesso sempre esteve Sempre vai estar Naqueles momentos que nós estamos carregando a pedra Em direção ao topo Por quê? Qual seria a graça? Isso seria completamente maluco e infantil Pensar que a felicidade está ao chegar com a rocha no topo Por que isso é muito idiota? Porque não existe topo Eu vou te dar um exemplo prático sobre isso Imagina a história da Branca de Neto Ela encontrou com o príncipe E aí eles foram felizes pra sempre Isso não é o mundo real A realidade provavelmente ela encontrou com o príncipe Eles ficaram felizes ali no primeiro mês Aí de repente eles tiveram uma discussão forte Talvez teve momentos que eles tiveram muito conflito Ele brigou com ela Ela brigou com ele Porque eles têm a própria identidade Só que eles foram se conhecendo Desafios aconteceram Eles foram amadurecendo Talvez eles tiveram filhos Eles tiveram problemas ali Na criação dos filhos em alguns momentos Teve pontos que os dois discordaram Teve pontos que eles se ajudaram muito Maturidade é entender que não tem um lá Essa ideia de felizes para sempre É a ideia de ter desafios para sempre E felicidade para sempre Junto O felizes para sempre estava desde o início da jornada O felizes para sempre estava desde o momento Que a Branca de Neve não tinha sido encontrada com o príncipe Ou que a Cinderela ainda era a gata borralheira Era a pessoa lá que não era a princesa do príncipe ainda Ela já era feliz para sempre Porque tem desafios ali Tem desafios depois também É qual o sentido nós estamos dando Sobre aquilo que nos acontece Porque não é o príncipe que vai trazer a felicidade É o que está dentro de mim Percebe o quanto isso é profundo? Isso que nós estamos falando aqui E aí vem a questão do amadurecimento Que leva a essa fase de compreensão que eu falei Essa fase de conseguir vencer o processo de luto patológico E a fase onde Sísifo poderia ser Como eu disse Sísifo Da mitologia que carregava a rocha Que é possível imaginar ele feliz carregando aquela rocha Ele conseguiu descobrir uma maneira de encontrar sentido De ter felicidade De no meio do caminho As fases que ele conseguia ir colocando a rocha Engrandeciam a alma dele Olha o quanto isso é profundo E eu quero convidar você Se você enfrentou um luto Se você perdeu alguém Honrar essa pessoa Encontrando sentido na jornada Encontrando na montanha E não no topo Porque é a montanha que traz felicidade E vamos lá Romani Eu já busquei E eu não estou sabendo como encontrar esse sentido Eu quero mostrar um exercício Uma técnica que é muito poderosa Que você pode utilizar no processo de luto Que ajuda muito nesse processo de ressignificação É uma técnica chamada de cadeira vazia Quem desenvolveu essa técnica foi o Fritz Perls Basicamente o Fritz Perls Foi o considerado precursor da gestalt terapia Ele trabalhava com a ideia de vivermos o presente De que para que eu me sinta triste Eu tenho que deixar de enxergar o que me faz feliz E que no aqui e agora é possível trabalhar isso E eu quero convidar vocês a perceberem Que essa técnica Que eu trabalho aqui do Fritz Perls Da cadeira vazia Associada a estratégias Que não vem da gestalt terapia Que ajuda uma pessoa a fazer as fases Com a própria história É muito poderosa E como assim Românio? Você pode, por exemplo Ajudar a pessoa Imaginar-se Sentado em uma cadeira E quando você se vê Visualiza Sentado em uma cadeira E você pode se visualizar também Imaginando aquela pessoa Que você ama Aquela pessoa que se foi Sentado em uma outra cadeira Na sua frente Você pode pedir para a pessoa Puxar o ar Soltar o ar Para ter essa conversa Com aquelas pessoas que se foram Essa pessoa pode dizer Para você Tudo o que ela precisava dizer Você pode dizer Para essa pessoa que se foi Tudo o que você precisava dizer Porque está dentro de você As nossas memórias Elas têm a ver com a nossa percepção A realidade Nada mais é do que Sinais elétricos Interpretados pelo nosso cérebro Então Eu posso trabalhar Conversando com aquela pessoa Românio, mas ela não está mais aqui Mas se você está sentindo Alguma coisa Algum tipo de dor Ela está refletindo em dor Então talvez A forma O que você queira É pensar Que peraí Eu não posso deixar a dor ir Se não estou deixando aquela pessoa ir E o novo significado Pode ser Eu não posso deixar a felicidade ir Se não estou deixando aquela pessoa ir Porque aquela pessoa Me ensinou A ser alguém mais feliz E trazendo isso Para a técnica da cadeira vazia É possível ter essa conversa Com o ente querido Que já se foi Ajudando a perceber Inclusive as coisas boas Que ele deixou Que ainda vivem em você Para que você honre Quem se foi Vivendo mais essas coisas boas Vivendo mais esses princípios positivos E que você possa A partir de então Se perdoar Perdoar aquela pessoa Por ter partido Dar um abraço Naquela pessoa Que partiu Se despedir daquela pessoa E se conectar Com a sua verdadeira essência Para se libertar Inclusive Isso Tem de forma muito mais profunda Esses exercícios Que eu estou falando aqui Dentro da plataforma Do Instituto Romani Movimento Transformacional Vou deixar o link aqui abaixo Quem quiser conhecer mais É romani.com.br Você pode deixar seu contato Falar com a nossa equipe A nossa equipe Pode ajudar Seja você que está passando Por um processo de luto Seja você que deseja ajudar Alguém Que está passando por um processo de luto A nossa equipe Pode contribuir muito Através dos nossos treinamentos É um processo muito transformador Inclusive Tem a palavra transformacional Até no nome Aqui eu estou dando exemplo Da cadeira vazia E tem várias outras possibilidades É possível Por exemplo Usando hipnose Associada ao processo De autoconhecimento Ajudar a pessoa Não a hipnose mística A hipnose Voltada por transformação de vida A pessoa está consciente Quando alguém está vivendo um luto Na fase de depressão Qualquer Seja a fase Ela está se hipnotizando Ela está contando uma história Para ela Que não é a mais assertiva Que ela poderia contar Para chegar na fase de compreensão O que eu gosto de dizer É que nós tiramos a pessoa No estado de hipnose Que ela já vive Para que a pessoa Entre no estado de hipnose Mais assertiva De acordo com a vida Que ela deseja viver Então O que nós fazemos? A pessoa começa A se conhecer melhor A pessoa A pessoa faz as pazes Com a própria história E a pessoa começa A honrar quem se foi Chegando mais fácil Na fase de compreensão